A tia Cris veio aqui para a gente dar continuidade às nossas correções, tá? As nossas correções de história do L2, tá? E eu quero saber de vocês se vocês estão fazendo as tarefinhas, colocando em dias atualizadas. Muito bem! E outra, viu, pessoal, tem que ir lá na agenda Edu para ver as tarefas para fazerem, tá bom? Vocês não fiquem só aí deitadinhos, assistindo televisão, assistindo filme, brincando no computador, vocês têm que estudar também, tá certo? Então, espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. E aqui nós vamos dar continuidade às nossas correções. Então, nós vamos para o nosso FA das páginas 119 e a página 121, tá bom? O nosso conteúdo, Igualdade de Direitos, tá? Nós vamos para a próxima página. Pronto, aí. Página 119. É um texto, é um poema pequeno, né? Falando aqui sobre o quê? Sobre a família, né? Então, falando sobre o patinho feio. Então, primeira pergunta. O poema mostra um trecho da história do patinho feio. Essa história, ela mostra um exemplo de qual comportamento, gente? Esse comportamento é bonito? Esse comportamento é o certo? Não, né? Então, o comportamento de preconceito, né? Então, o que foi o comportamento é preconceituoso, né? Que isso não pode acontecer. Lembra que nós estudamos que o direito é para todos, né? Todos nós somos iguais. Então, nós temos que, mesmo que não goste, mesmo que não aceite o que o outro fala, mas respeite, né? Não tenha preconceito, nem por raça, nem por cor, nem por nada. Então, nós devemos o quê? Respeitar, né? Não precisa amar, nem gostar, mas respeite. Porque o respeito é o princípio de tudo, tá bom? E quando a gente não gosta de determinadas coisas, a gente tenta resolver conversando, né? Dialogando, tá? Mas a gente tem, assim, para viver melhor, a gente tem que entender as pessoas, tem que entender que todo mundo tem o seu jeito, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente tem que respeitar, tá bom? Então, vamos dar continuidade, tá certo? Então, vamos lá na nossa página 121, nosso FA. Segunda questão, vamos lá. Nós temos aí, ó, escreva um final diferente para a história contada no poema da página anterior. Então, você vai escrever, tá? Um poema, um trechinho para vocês. Isso aí é pessoal, tá? Isso aí é pessoal, você faz do jeito que você achar melhor, tá bom? E tem a terceira e tem a quarta, tá? Aqui, a tia não vai falar agora, não, porque a tia não vai passar essa página. A tia está só comentando com vocês, tá bom? Para não se preocupar. Quando for nas próximas aulas, a gente conversa sobre isso. Mas se você fez, parabéns. Ótimo, melhor ainda para não deixar, né? Tem tempo. Posso fazer? Posso. Então, vamos fazer, né? Então, no caso dele, então deixa eu falar, vamos para a página 121. Olha só. A igualdade de direitos, sobre a revisão de conteúdo. Então, nós temos aí uma imagem. Essa imagem, ele está mostrando como era num jornal, né? Antigamente, né? Um trecho de uma notícia, tá bom? Então, nós temos aí, os imigrantes buscavam trabalho ou eram recrutados no estado de São Paulo, onde trabalhavam na lavoura, no café ou nas cidades. Então, tem aí, ó, o estado de São Paulo, Brasil. Olha como é que se escreveu Brasil, gente, antigamente, né? Errou. Não era errado, mas que era assim escrito, né? Antigamente, erra, né? Então, aí nós temos o imigrante. Olha, o imigrante é dois M's. Vocês perceberam dessa imagem aí, dessa reportagem também? Então, vamos aqui, ó. Primeira questão. A letra A. Com base em sua observação e no conteúdo estudado, escreva o local de origem e o destino da maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1850. Então, eles eram de origem, né? Da onde? Europa, né? Então, eles vinham da Europa. E o destino deles, né? Para onde que eles iam? Para o estado de São Paulo, certo? Então, vamos passar para a próxima página, que eu vou me despedir de vocês, né? Com um beijo enorme e que vocês fiquem com Deus. Se cuidem, estudem, ajudem a mamãe nesse período aí que vocês estão mais tempo em casa, tá? Não deixem as atividades ficarem atrasadas. Coloquem dias, estejam atualizados. Vá na agenda Edu, tá bom? E um beijo. A tia fica por aqui. Até a próxima correção, né? Vão assistir também as videoaulas, tá bom, pessoal? E eu quero ver vocês assistindo. Manda uma foto para mim, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.